Hoje iremos iniciar uma nova série no Ben 10 Minecraft E essa série consiste entre um guerra com vários e vários youtubers Vamos ter 7 dias pra ficar o mais forte possível pra tirar o PVP final Pra ver quem vai ser o grande vencedor do Ben 10 Guerra Quem é mais raiz do canal, eu sei que você estava com saudade Mas bom, vamos lá que vai ser uma série especial Então bora lá rapaziada, que hoje como vocês viram aí Vai começar uma nova jornada do mundo de Ben 10 e eu tô muito ansioso Cara, eu só não tô tão ansioso porque a minha dupla não tá nem aqui, a minha dupla tá... Meu Deus do céu, cara Opa, e aí, tudo bem, cara? Galera, antes de tudo agradeço, tá, que se eu tô aqui no Guerra Porque esse cara fez eu participar desse Guerra, né, mano? E eu o quê, mano? Bom, antes de tudo, essa é a primeira Guerra, né, Rajinks? É, é a minha primeira vez, mano Cara, seja bem-vindo a algo que você não vai gostar Ai, meu Deus, agora eu tô assustado Bom, Rajinks, estamos então aqui no Guerra de Ben 10 E, bom, essa daqui é a Adam do Hippie E, bom, pra fazer o Omnitrix é na base de minério Eu tenho uma recomendação pra gente fazer, cara Qual foi, mano? Ó, eu recomendo primeiramente a gente ir ali na... É óbvio que pegar as coisas iniciais, no caso, né? Você já viu que tem gente lá, né? Ah, mas não tem problema não, cara Os últimos serão exaltados Porque quem ri por último ri melhor, entendeu? É, isso aí é pra vida, né, mano? É, cara, isso aqui é pra levar pra vida Então, mano, Raj, a gente vem aqui Só pra pegar o início mesmo com o Ben 10, 23, né? Com o Ben 10, 23 Pronto, agora que eu já falei aqui com o Ben 10 Eu vou falar com todos os... Ah, não, porque também ganhei a quest aceita também Você ganhou a quest aceita? Beleza, perfeito Boa E peguei aqui também Muito, mano Deixa eu falar aqui com o último e fechou, mano Pronto, agora, ô Rajinx O que eu recomendo a gente fazer? A gente ir pra uma caverna Tipo, vamos pra uma caverna junto Vamos pra uma caverna junto E nessa caverna, a gente minera E divide meio que os minérios pra tá fazendo o Omnitrix, cara O que você acha? Cara, pior, mas eu queria dar uma olhadinha Como que faz esse Omnitrix primeiro, mano? Ô, é verdade, cara Vem aqui, ó Vou fazer uma T-Rex-T-Rex Faz aí, ó Ó, pra fazer o Omnitrix, meu mano, Raia A gente tem que fazer o Azimutical E pra fazer o Azimutical Então, você sabe o que precisa, né? Você tá vendo aí Nossa, Crazy, tá Difícil, mano Cara, vai ser Vai ser um pouquinho difícil Mas o que eu tô vendo é que é tudo na base do minério Então, não vai ser Não, é cego, mano Cego e pobre É, o ruim é que a gente vai precisar de dois relógios Então, a gente realmente vai ter que minerar bastante, né, cara? Pior, né, mano? O que que precisa de relógio aí que eu não tô vendo? É, ouro e redstone Ah, o internal reader Ah, tá, aqui Que vai precisar de bastante coisa Esse aqui vai ser mais complicadinho, mano Vai, mas não tem problema, não, cara Eu acho que, tipo, 20 minutos de mineração Por aí, se a gente encontrar uma boa caverna A gente já consegue sobreviver, cara É, isso mesmo Mas eu percebi que você tá roubando toda a minha árvore, né? Isso é folgado, né, mano? Vou, vou, vou quebrar outra árvore Eu tô pegando aqui a minha já Eu vou quebrar outra árvore, seu folgado Bom, meu parceiro Rajinx Agora que a gente já tá aqui com madeira E também com a crafting table Eu recomendo a gente encontrar uma caverna, cara Tá tudo coisa na crafting table, hein, seu safado, mano? Ô, mano, desculpa Pode usar aí, cara Agora, vamos procurar uma caverna Porque encontrando uma caverna, cara É praticamente o Minitrix feito É batata, cara O pior que é, né, mano? É muito ferro, redstone e ouro É, é bem de bom Bom que, tipo, não é minério difícil Como esmeralda ou diamante, tá ligado? Não, imagina se fosse minério do próprio Adam, mano Não, aí, aí tá lascado Vai, beleza Vamos voltar atrás da caverna? Mano, só bora Dois mil anos depois Meu parceiro Rajinx Finalmente, hein? Ufa Mano, até que enfim, hein, velho Caraca Ó, antes de... É, tem muita coisa Mas assim, rapaziada Antes de tudo, só pra explicar pra vocês É eu e o Rajinx Eu passei aqui uma textura de Night Vision pro Rajinx Porque, bom Não tem como a gente ficar sem Night Vision, né, galera? O vídeo vai ficar muito escuro Então eu coloquei Night Vision aqui Mas não vai influenciar nada no vídeo É só pra vocês enxergar melhor Pro vídeo ficar melhor Não concorda, Rajinx? Muito bom, né, mano? Se não... Caraca, não ia ver nada, velho É, então Mas assim, então, o Rajinx Vamos se separar agora E vamos, tipo, se encontrar no Telco Quando a gente estiver com bastante minério? Mano, então tá, eu vou fazer minerada E te encontro daqui a pouco, mano Demorou, então, parceiro A gente se vê daqui 10 minutos Pode ser? Pode ir tranquilo Tranquilão, mano Tranquilão É, nóis Bom, rapaziada Como a gente precisa minerar rápido Pra fazer esse Omnitrix O que que eu vou fazer? Eu já vou aqui fazer uma picaretada básica Pra pegar essas pedras E agora com 5 pedras Eu já faço uma picareta de pedra E uma espada de pedra E pelo menos eu já tenho uma espada pra me defender E uma picareta pra pegar minério E como a gente deu muita sorte A gente já pegou uma caverna, cara Literalmente recheada Porque, ó, aqui já tem bastante ferro E também cobre Cara, como eu vou precisar de ouro Eu já vou aproveitar e vou esquentar esses ferros aqui Pra fazer uma picareta de ferro E agora com essa picareta aqui, galera Fica muito, mas muito mais fácil de minerar Então você já sabe o que vai acontecer agora Como todo mundo sabe Minerar é a parte mais chata de um vídeo do Minecraft Então é óbvio que eu vou deixar essa parte acelerada Então durante um bom tempo Eu fiquei minerando Até ter exatamente isso daqui de minério Bom, rapaziada, eu acho que eu tô num lugar seguro aqui da caverna E eu já tô até com bastante minério Tô com bastante aqui barra de cobre Já tô com bastante ouro Já tô com bastante ferro Bastante coisa Eu já vou tentar fazer o meu azimutical, cara Sendo bem sincero Porque é bem difícil Pra eu fazer o azimutical Eu preciso de quatro desse daqui Então vai, ó Um, dois, três, quatro Consegui fazer Eu preciso de dois chips Então aqui, ó Já tem dois chips Perfeito Então eu já tenho dois itens Tá faltando a placa-mãe Que no caso é essa daqui Que se faz com relógio Então eu já vou preparar e fazer aqui, ó Dois relógios Perfeito E faço um desse Creio eu que o meu azimutical Hum, tá faltando dois desse daqui, ó E precisa de mais chip Então eu já vou aproveitar e vou fazer mais quatro chips Eu faço um Faço dois E a única coisa que resta é mais um chip E num passo de mágica Eu fiz o... Oxi Oxi Cara, eu vou pegar aqui meu azimutical Eu vou tirar... Olha, ele tá me ajudando, cara Que zica, mano Mas eu já vou pegar minhas coisas aqui Porque eu não quero intimidade Não quero intimidade E já vou chamar aqui meu parceiro Rajinx, cara Vou até mandar uma mensagem aqui pro Rajinx Ó, perguntei Vamos se encontrar? Como o Rajinx tá na mesma caverna Eu sei que eu posso encontrar ele bem fácil, galera E como o Lost nos encontrou Tô com medo de outra pessoa também me encontrar, cara Então é melhor encontrar meu parceiro antes de tudo E se liga em quem eu acabei de encontrar, galera O meu parceiro Rajinx Salve, aliado Ô, o Cardinaldo, já chegou aqui então, mano? Ô, mano É, você tava pertinho, mas se liga no que eu acabei de fazer Calma aí Eu fiz isso Eu fiz Será que vai cair aqui, mano? Eu tô com medo de cair lá em cima, tá ligado? Nem encerrando, porque eu não fiz nada ainda, cara Ô, ô, eu posso te ajudar, mano Eu tenho alguns itens aqui, cara Meu Deus Tava no ferro aí, mano Ó, ó, tô Tó aqui, ó, cobre Tó também ferro E também, ó, ouro Ah, e você vai precisar de redstone, né? Então toma algumas aí, ó Eu fui lá pro fundo, cara Tipo, lá no fundo tem muito minério Eu peguei até diamante, véi Ô, mãe, mas tinha alguém aqui perto ou nada? Tinha, tinha o Lost, mano Por isso que eu tô querendo fazer o Omnitrix rápido, tá ligado? Meu Deus Tinha gente aqui perto mesmo? Tinha, mano Tinha, tinha o Lost Cara, uma coisa que eu tô percebendo É que tá nascendo um pouco, pouco bicho, cara Eu acho que não tá nascendo bicho, mano E eu também tô demorando muito pra sentir fome Porque eu só comi o primeiro pão, véi Nossa, você diz bicho do, do, da Adam? Não É um bicho do, do Minecraft mesmo Não encontrei nenhum zumbi, nenhum esqueleto Pô, isso eu te falo porque eu não encontrei nada, mano Então, cara Eu acho que como nasceu no mundo de Ben 10 Talvez os únicos mobs sejam o do próprio Ben 10, tá ligado? O pior que deve ser Eu tô tentando fazer aqui as coisas que eu preciso, mano Faz aí, faz aí Deixa eu ver o que falta Eu, eu vou tentar chamar o, o meu Omnitrix, mano Eu tô com medo dele, dele não cair aqui na onde eu tô, tá ligado? Será que ele cai? Mano, falta um pouquinho pra mim, hein? Chamei Tá caindo, caiu, caiu o meu Omnitrix Meu Omnitrix caiu lá em cima, Radixx Eu sabia que ele ia cair lá em cima, cara Calma O meu Omnitrix caiu lá em cima, Radixx Caiu aonde? Lá em cima Calma aí, eu vou tentar subir Nossa Ih, ele morreu, gente Então, cara É o Guerra, mano É assim que é o Guerra Meu Deus A gente tem que ser rápido Tá aqui, tá aqui Vou pegar Mano, talvez você nem precisa fazer Consegui, cara Consegui pegar meu Omnitrix, mano Equipei E se eu te falar que você sentiu fome agora também, mano Então E agora tá vindo bicho Agora tá vindo bicho Mas assim, ô Radixx Tem um problema, cara O quê? Tipo, cada Eu não sei se você sabe disso Mas cada alien Desse mod aqui Dessa Adam É 5 level da Adam, tá ligado? Pra você conseguir usar Eu tô level 1 Então Eu sei onde a gente pode conseguir level, meu rei Calma aí, então Que eu tô tentando Calma aí, veio Cadê o Omnitrix? Aqui, aqui, aqui Pega aqui, pega aqui Ali, ali Eles pediu aqui na frente Onde tá cheio de fogo Pega ele aí Pega ele aí Pega ele aí Aproveita Vai, eu tô batendo nos bichos Pegou, pegou Foge, 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 foge Vamos voltar pro spawn Eu não sei se você lembra disso Mas no spawn tinha um Um bem 10 mil, cara Falando com aquele bem 10 mil Ele dá uma missão diária Talvez a gente pode Conseguir liberar o primeiro Eita, Radic Você já tá aí no spawn, né? Eu já tô no spawn, mano Vou que você me passe a coordenada Vou que você me passe a coordenada Tô chegando aí Aê, voltei aqui pro spawn, cara Vamos ver o que Nossa, mano Olha um zumbi aqui, velho Olha um zumbi aqui, mano Meu Deus do céu Já era Deixa eu fechar aqui essa porta aqui Ó, pra não entrar ninguém Mano, eu não tô conseguindo fechar a porta Por conta desse bicho Aê Vamos ver se o bem 10 mil Dá alguma missão? Mano, eu tô querendo ver mesmo Então vamos ver, vamos ver Olá, encanador Agora que você conseguiu O Omnitrix Preciso de sua ajuda Para derrotar o Panda Jade Assim que derrotá-lo Irei te dar 5 de XP Para liberar o seu primeiro alien Uh, rapaziada Esse daqui é interessante, hein? E aí, meu parceiro O que você acha sobre isso? Mano, o que eu acho é isso aqui? Ah, cara É, não tem problema não A gente vai liberar o nosso também Bora lá? Mano, só bora, velho Eu sei onde tem um panda, cara Eu sei onde tem um panda Cara, eu só tô com medo de uma coisa, mano O quê? Eu não tô com nada de armadura, mano Não, não tem problema não Eu te arrumo Vamos aí, vamos aí Meu parceiro Radinx Você sabe o que tem ali, né? Mano, olha o que eu já fiz pra mim aqui, ó Deixa eu ver, deixa eu ver Pronto Uma boa, hein? Eu não tenho armadura completa, cara Mas eu acho Que nós dois batendo A gente consegue Derrotar o Panda Jade, mano Cadê ele? Cadê ele? Ui, tem bastante ouro aqui, hein? Tem bastante ouro aqui, tem Olha aqui, olha aqui Sim Calma, eu vou dar dois tapas e correr Bate, bate Mano, eu tô com um big no maluco Nossa, bate Ai Pô, ele dá dano, não dá tanto não Cara, o pior é que eu não tô tomando dano Eu acho que eu tô bugado, cara Mano, eu tô batendo que nem um maluco aqui nele Beleza, beleza Vamos bater Ele não tá refocando Ai, calma Ele tá três de dano Ele tá três de dano Eu acho que minha vida tá bugada Então eu não posso tomar muito dano Corre, corre, corre Minha vida tá bugada Eu tenho que tomar cuidado, Radinx Calma Calma aí Puxei o pão só pra ficar do meu lado, né? Demorou, demorou Pera aí Tá aqui comigo Nossa, o pior é que eu tô com medo De eu ficar apanhando aqui E só ir de... Já era, já era, Radinx Olha aqui Cadê você? Aham Ele foi, ele foi GG, mano Seis, eu ganhei também Então a gente pode virar o primeiro alien, Radinx Deixa eu ver Toma O primeiro é chama Caraca Mano, eu acho que a gente tá bem, cara Só que assim Caraca A gente viu que o maninho lá já tem o chama, certo? Eu só não sei quem que era, véi Eu acho que era o Inê, mano Sendo bem sincero Eu acho que era o Inê pelo que eu vi Mano, se for pra gente ser inteligente, ô Radinx Eu recomendaria a gente liberar mais dois aliens Consegui 15 de level, mano Caraca Tem como a gente conseguir isso tanto? Tem, mano Tem se a gente fazer uma raid, cara O que você acha? Ô, pior que dá Mas você viu uma coisa, mano O que? Você viu nós bugado com a armadura Ah, com a armadura, né, cara Ó, mas, ó Como a gente não tem o controle mestre O nosso Minitrix acaba a bateria Uh, ali tem outro templo de Pandajade O que eu recomendo? A gente ficar um pouco longe, então, de templos de Pandajade Você tá conseguindo me seguir, voando? Tô tentando voar, mano Só falta te achar Aqui, ó, aqui, ó Já te achei Fica parada aí, fica parada aí Ó, vem aqui onde eu tô Tá vendo aqui, ó Aqui, 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 ó Voando em cima de você Olha pra cima Ah, tô, agora tô ali Então, ó Vem pra cá, vem pra cá Vamos pra lá pra frente Pra um lugar plano Que fique longe de um Pandajade E vamos fazer uma raid, cara Vamos tentar fazer dois níveis de raid O que você acha? Pô, pior que dois níveis de raid É tranquilo, hein, mano Então, porque se a gente fazer dois níveis de raid A gente já consegue esses 15 XP, cara Pior que acho que vai, hein, mano Eu acho que vai, mano E provavelmente ali em lugar plano vai ter raid O único problema é que a bateria do nosso relógio Já tá acabando, hein, Rei Sabe qual é o meu medo também, mano? O quê? É que quando a gente vai fazendo raid, mano Aparece alguém e fica batendo na gente, mano Não, mas aí não tem problema Porque se a gente já tiver transformado A gente consegue derrotar eles O único problema, ô, Rajinx É se a gente não tiver transformado, tá ligado? Por isso que é até bom a gente liberar mais três aliens Porque a gente... Dois aliens, no caso A gente pode fazer um combo do chama De um tacar fogo com chama E, se eu não me engano, o terceiro alien aqui, ó Achei uma raid E o terceiro alien é o quatro braços, mano Aí, ó Vamos fazer esse daqui, ó Cadê você? Tá comigo? Eu achei um aqui também É, esse daqui, ó Vamos só, ó O meu Omnitrix tá... Mano, eu acho que dá pra fazer Vamos, vamos, vamos arriscar Mano, vamos arriscar, vamos arriscar Tá bom É, a gente não... Vamos, ó Invoquei a raid Vamos aí, vamos aí Calma Beleza, derrotei aqui o primeiro Boa, aí, ó Derrotei aqui o segundo Cara, vou usar aqui o poder Perfeito Eu derrotei também alguns, hein, mano Eu derrotei dois Cara, só que eu não tenho mais espada, velho Eu até derrubei um burro, mano, aqui Você derrubou um burro, cara? Aham Cadê? Tem mais robô por aí? Não, falta dois robôs pra gente começar o próximo level, cara Mano, eu não sei Será que o robô burbou? E na água? Será que ele tá na água? Ah, e na água, ali, ó Tá na água? Eu te transformei, eu te transformei Tá, mas não tem problema, não Não tem problema Porque até eu voltar É bom a gente já conseguir mais um nível É, o robô... O robô não tá aqui, cara O robô... O quê? Aqui, aqui, tá aqui Tá todos aqui, tá todos aqui Cuidado Beleza, beleza Aí, Radix, estamos conseguindo Aí, vai começar o nível 2 Vai começar o nível 2? Não, sério? Começou o nível 2? Vai começar o nível 2 Vai conseguindo Demorou, demorou Boa Dá pra atacar, mano Não, dá pra atacar, dá pra atacar Dá pra atacar Peraí, beleza Ó, olha isso Não, tem um monte ali, ó Tem um monte, tem um monte A gente só tem que tomar cuidado, mano Com o nível... O que a gente pode fazer, Radix? Ai, acabou Não tem mais espada, mano Será que eu consigo vir... Eu não consigo virar ET também Ai, Radix Só um pouquinho, não Tô derrubando aqui, mano Calma, vai derrotando aí Vai derrotando aí A gente pode fazer 2, 3 níveis Aí a gente para Porque depois disso a gente não vai conseguir fazer E depois desses 2 níveis A gente procura e vai fazendo outra Rage Vai cancelando Bicho, para de me bater Cara, eu acho que a minha vida tá bugada, mano Porque ela não tá descendo Mas eu tenho certeza que ela tá descendo Mas não tá, entendeu? Meu Deus, eu tô na Wave 3, cara Ai, cadê você? Cuidado Calma Corre, você tá na Wave 3? Tá, vamos concluir essa Aí a gente para e refaz, tá? Ó, eu tô na Wave 3 Eu tô na Wave 3, cuidado Mano, a minha vida tá bugada, cara Minha vida tá bugada, mano Ó, vamos derrotar todos esses e vamos correr Pode ser? Tá bom, tranquilo Todos esses e corre Ele tá aqui também, velho Nossa, tem tudo, mano Tem tudo Meu Deus, 4 não 4 não, 4 não Calma Corre, corre, corre Foge da 4, foge da 4 Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Meu Deus do céu Eu tô com nível 8 Cuidado que ali tem um mutante Cuidado, cuidado com o mutante Eu tô com nível 8 também, Chris Demorou, demorou Vamos fugir e vamos achar outra Rage Ufa, Jink Isso aqui deve ter um portal Nossa, mas tinha um Creeper também, cara Eu acho que eu já vou me transformar Que bicho, velho Eu já vou me transformar, cara Virei aqui o chama Eu também me transformei Aqui o chama já Nossa, mano Eu não canso de ver a cutscene de eu me transformando A metamorfose Aí, sobe aí, sobe aí Vamos ver se vai funcionar aqui Funcionou, Ectonorita Ectonorita, tá Cuidado, ele é forte Nossa, ele é muito forte Calma, calma, calma Você tá me dando dano Você para, para, para Você tá me dando dano Eu vou fugir, eu vou fugir Eu tô com 13 de vida, mano Mano, eu tô com 11, cara Eu vou tentar ir voando Eu vou tentar ir voando Ele tá atrás de mim Ele tá focando em mim Tenta bater nele, tenta bater nele Porque se você derrotar, nós ganhamos XP Ele tá muito dano Foge, 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 foge Foge, foge, foge Regenera, regenera A gente liberou mais aliens, mano Mais um, mano A gente liberou mais um Cara, já que a gente tá com 13 E falta dois pra liberar só mais um Vamos tentar achar uma raid, mano Mas eu quero fazer isso Mas deixa eu primeiro limpar meu inventário, mano Porque tá complicada a situação aqui Demorou Eu tô voando aqui procurando, tá ligado? Porque, bom Tá difícil de achar, hein, cara Ô, ô, Radinx Eu achei um portal Só que tem um problema Dois problemas Esses monstros aqui Que é bem forte E que meu relógio tá sem bateria, cara Mano, eu também tô sem bateria E eu tô tentando bateria Derrota ele aí, derrota ele aí Meu Deus, meu Deus Calma, 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 calma Se esconde, se esconde, se esconde Que eu vou derrotar ele Se esconde, se esconde Derrotei, boa O único problema, ô Radinx É que aqui tem outra raid Mas essa raid Não tá funcionando, né Eu tô com medo da minha vida, Crazy Calma, calma Fica em cima de algum lugar, cara Fica em cima de algum lugar Ó, meu alien voltou Meu alien voltou Eu quero ver qual é o segundo Pô, o segundo que eu liberei é o besta, cara O tenso é que o besta, ele é... Ele é cego, né, mano Então eu não vou usar o besta, não Ah, eu vou usar o besta Você vai usar o besta? Eu também vou usar o besta Eu vou usar o besta Vamos de besta fazer essa missão aqui, ó Toma Se liga Eu vou imitar o besta Eu vou imitar o besta Eu vou imitar o besta Imita, imita Calma aí, deixa eu me transformar Ó, tô me transformando Aí, ó Quer ver a imitação? Ah, vai Meu Deus, que imitação boa, hein, mano Você gostou, cara? Eu adorei, mano Beleza Eu já tenho até um bicho aqui, mano E vai tomar, mano O nosso único problema é que o besta não enxerga nada, cara Nossa, mano, tudo verde, né, velho? É, velho Que, mano, que difícil, velho Mano, e tem muito bicho deles aqui, cara Eu acho que a gente não vai conseguir lutar aqui, mano Mano, eu tô devolvendo esse bichão aqui, mano Só ganhando cheque-ping O único problema é a vida, mano Se a vida não voltar, a gente não vai conseguir... Eu tô com oito Derrota esse bicho aí, por favor, Rajnik Derrota esse bicho Ele é muito forte Aí Boa, boa Vamos esperar a vida voltar Pra gente enfrentar aquele bicho ali, mano? Tranquilo Ô, Rajnik, antes da gente lutar, cara Deixa eu só fazer aqui duas espadas de madeira Que eu já tô sem minério pra fazer espada, cara Mano, e o pior é que agora eu acabei... Chamei, chamei Piscis volant Esse daqui é forte, esse daqui é forte Meu Deus Cuidado pra gente não se bater Cuidado pra gente não se bater Eu já tô com pouca vida Eu tô com pouca vida Usa isso, usa isso, usa isso Tô com pouca vida Calma Toma, eu usei também o ataque Calma Ai Toma, usei o ataque Meu Deus, você deixou, você deixou eu com zoom, mano Vai, 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 vai batendo nele, vai batendo nele Caraca, que difícil Toma, 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 toma Caraca, quebrou uma espada Toma, quebrou outra espada Ai, esse bicho Ai, mano, eu tô com 16 de vida Mas dá pra derrotar, dá pra derrotar Eu tô com 19 e eu vou do ataque Calma, usa, usa Eu tô com 7, eu tô com 7 Usa aí, tô com 4 de vida 4 de vida, 4 de vida Usa aí Rajinx, tô na esperança de você derrotar ele Eu vou derrubar 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 Ô, Rajinx Eu não sei se você percebeu Mas eu tô com 18 de level, cara Mano, e eu também Carginaldo E agora, mano Eu acho que dá pra ativar o terceiro já, né Cara, eu acho que dá pra gente fazer algo melhor, mano O quê? Caçar O que você acha? Caça agora, mano Aham Vamos aí Nossa, me revirei normal de volta Ah, até nós voltar pro spawn Já voltou, mano Vamos voltar, pessoal Vamos Bora, eu quero caçar Eu quero caçar, mano Eu tenho certeza que nós é a dupla mais forte, ô Rajinx Meu Deus do céu Olha aqui quem nós encontrou aqui Olha aqui Batei ele na gente, né Não, não, vamos chamar ele pra conversa Vamos chamar ele pra conversa Ih, cadê ele então? Calma aí, vamos chamar ele Vamos chamar ele Vamos chamar ele Ô, parceiro Cadê seu outro parceiro? É, mano O que vocês querem comigo, meu amigo? X1, mano Custando dignidade Meu amigo tá vindo, tá? Não, pode chamar ele X1, X2 valendo dignidade Vamos fazer valendo alguma coisinha? É, pode ser Chama seu parceiro Chama seu parceiro Vamos ver o que ele aposta com nós Demorou Chama lá seu parceiro Chama lá seu parceiro Opa, mano Eu quero conversar, cara Por que você tá gigante? Porque eu sou o gigante mafu Eles não aprenderam ainda Entendi, entendi Eles não sabem Eles não sabem É, ô, ô gigantes Calma aí Eita, pô, meu Deus do céu Pronto, o que foi? Tá, é, vamos fazer um X2 aí, mano Mano, eu vou de gigante mafu Você vai de gigante mafu? É roubado? Cara, já que você vai de gigante mafu Pode escolher o que você quiser aí, Rogério Antes, o que você quer apostar, né? No caso É... Bom, você tem minério Você tem o quê? Cara, eu tenho alguns minérios Não sobrou muito, pra ser sincero, né? Porque eu tive que fazer o Omnitrix Eu posso apostar um negócio aqui, então, mano O quê? Ué, vocês já tem mais de um, Alin? Ah, verdade Sim Vocês completaram a missão, né? Eu também Ó, eu posso apostar, mano Dente de... Da... Do aquático E também o olho do... O olho do fantasmático, mano E é, o que vocês tem pra oferecer aí? Pô, isso aí é ridículo Então o que você tem pra oferecer? É ridículo nada, coisa louca Ah, isso aí dá pra pegar Sei lá, eu queria uma coisa maior Então vamos fazer assim, então É... Ué, eu vou de gigante mafu Pode ir Eu tenho que fazer uma coisa, né? Pro gigante mafu ficar forte Você vai fazer uma espada? É, óbvio Então você vai bater na espadada Eu vou poder bater na mão? Cara, pode Mas espada do quê? Vamos entrar num consenso De ferro De ferro? Eu vou ter que esquentar meus ferros Você espera? Ah Eu tenho ferro aqui, eu tenho ferro aqui Eu emprestei dois ferros aí Caraca, cara Como assim, mano? É, como assim Cara, você vai ser um Omnitrix, mano Eu vou ser gigante mafu Ah, cara, mas assim Bem que eu não vou revelar pra vocês Mas depois eu vou revelar pra vocês O gigante mafu deve ser muito forte, cara Então... Esse é o problema É guerra de bem 10 E o cara tá ficando gigante, tio Qual foi? Mano, pior que eu e o Kratos conseguimos Esse poder A gente não sabe até agora como Gigante mafu Tá bom, mano Eu vou aqui Quando for começar Eu viro o meu alien Tá, e o meu ataque é em área, tá? Nossa, cara Aí... E aí, mano? Você já apostaram? Você tá roubando Você tá roubando Do Kevin de Alien É bem 10 Não, vocês já apostaram Vocês estão roubando Dá um tapa daqui Só pra eu ver Não, não vou mostrar Não, dá daqui Só pra eu ver Só pra eu ver Dá um tapa Dá um tapa Não, o range não é tão nojito O que é? Deixa eu... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não, aí também não tem como, amigado Aí também não tem como Eu sou tudo menos burro Cara, é meu recurso gigante mafu Que isso, mano Mano, eu vou contra os dois Vamos lá Demorou, 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 demorou Demorou Ai, meu Deus Calma aí, tô me transformando aqui Eu vou imitar, vou imitar Calma aí Você quer ver a imitação? Isso é imitação? Ó Quatro braços Eu queria que as coisas não fossem desse jeito Cara, quatro braços Quatro gigantes mafu Beleza É, tipo, eu não ia com ele Eu ia com chama Cadê o outro? Ah, dois quatro braços? Sim Caraca, o segundo alien de vocês foi quatro braços? Não, foi o terceiro Não vou te ensinar Não vou te ensinar Quando completa a missão com ele, então já pega dois horas isso? Não, um só Não, a gente fez duas coisas É que a gente Mano, a gente teve uma sorte tremenda, tá ligado? Ah, vocês fizeram um raid? Não, não Não, não Não, ele Não vamos falar Não vamos falar nossos segredos A gente fez raid A gente fez raid Então também não vou revelar pra vocês os segredos do gigante mafu Ah, o gigante mafu é forte? Gigante A, vocês vão ver Mano, depois eu vou falar pra vocês o que eu já derrotei com o gigante mafu Tá, quando você falar já, então Voltei e bom Relaxa, eu fiz um acordo com eles aqui Eu vou de gigante mafu contra os dois Então vai, quando você falar já O gigante mafu contra o braço, que isso? Vai, vai, minha bateria tá acabando ali, Ado Vai, um, dois, três Vai, Radix Nossa, pior que ele acerta nas costas também, mano Beleza Beleza Nossa, beleza Ah, não tem dano de queda, GG Cadê você? Vai, vai, Radix Você tenta acertar pelas costas Toma, vai Caraca, mano Vai, vai, Radix Vai pulando aí, Radix Chegando O Radix não conseguiu nem chegar perto Vai, vai pulando aí, Radix Vai pulando aí Muito alto, mano Ô, mano, é, isso daí é absurdo Mano, é muito roubado Que eu não preciso de bater em vocês Eu miro no vento Mano, ah, isso daí é tipo um hack, mano Não vale, hein Você já tá roubando Que hack, rapaz Não, isso daí é roubo Isso daí é roubo Mas vocês que toparam a topo de vida Meu Deus Mas e o Guerra de Ben 10, mano? Mano, e você não perde vida, não, mano? Depois eu te conto Ah, mano, isso daí você tá burlando o sistema, velho Mano, você já toparam o PVP, mano Não, mas aí você também não avisou que você tava usando um bagulho desse, mano É contra as regras Cadê o Regra de Ben 10? Até acabou o meu bagulho Eu quero o Alien contra o Alien Isso daí eu não vou aceitar Eu quero o Alien contra o Alien Ih, tá chorando Não, não, não Eu quero o Alien contra o Alien Guerra de Ben 10 Nem vem, nem vem, nem vem, nem vem Nem vem Alien contra o Alien É sério que vai chorar assim, mano? Isso daqui é guerra do que, aliado? Isso daqui vai ter vantagem Não, mas demorou, pô Demorou, demorou Deixa vocês... Olha esse negócio Que ridículo, mano Não, não Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou ficar atrás de você Bate aí Eu sei, pega em qualquer lugar Mano, não, isso daí não tem como Isso daí é desleal Isso daí é antiético E aí, vai revelar o jeito aí do Alien ou não? Mano, a gente pode fazer uma troca No mínimo a gente pode fazer essa troca Como eu ganhei e papo 10 Eu joguei limpo com vocês Eu falei, mano, eu vou gigante e uma fuga É que, tipo, eu não esperava que seria isso Mas eu quero uma batalha de Alien, tá ligado? Não, depois a gente pode ir Eu falei que era forte Você pensou que eu tava brincando? Não, é que eu achei que ia ser forte Mas eu queria acertar umas costas do lado Ou em cima É, ué Mano, vocês não me davam dano Isso que eu ia falar Ah, caraca, velho Assim, normalmente eu tomaria dano sem armadura Entendi Tá ligado? Mas aí eu não sei se tem muito incentivo Ou eu tomaria dano de queda também Mas por aqui não ter dano de queda E eu ter feito uma armadura de ferro Eu fiquei praticamente imortal vocês dois Eu não tomei dano nenhum Caraca E o pior, o Kratos vocês conseguem matar Eu acho, por exemplo Porque ele tá sem armadura Deixa eu ver Não tem como, não tem como, olha isso Quando ele colocar, já era? Bom, a gente pode fazer uma troca de informação Mas eu ainda continuo querendo uma briga de alien Tá ligado? Não, a gente pode uma briga de alien Mas como eu ganhei E vocês vão mandar o bagulho do XP A gente pode fazer no XP Na próxima, valendo o XP Porém, nessa aqui Mano, de fato Vocês podem falar o que for? Não, não, justo, justo Justo, não, justo Não, você não é limpo não Olha aquele cara ali, ó Ele não tá puro Ele tomou o suco Não, não Mas querendo ou não Ele é limpo Eu avisei pra vocês Do que eu era capaz Não, eu conto Se ele não quiser contar Eu conto Não, não, eu conto, eu conto Eu tenho dignidade, tá ligado? Vamos ali pra dentro Aí, para, para Vamos, vamos, vamos Tá, eu vou falar o justo O que você quer saber Eu te respondo Mano, eu quero saber Como que vocês fizeram Pra desbloquear um alien tão rápido Ó, eu vou te dar então Uma dica, tá ligado? Porque a do bem 10 mil Eu já completei Certo Ó, assim Eu, eu, é... Bom, pra gente liberar o alien A gente derrotou um bicho chamado Pitzis Volan Ele veio num portal Esse bicho, ele deu 5 de XP pra mim Empurra a gente 5 de XP ou de level? É, de level, de level, perdão Ah, tá Só ele deu 5 de level Ah, então significa derrotar os do portal da coisa? Depende Tem alguns que dá mais, alguns que dá menos E a rede ajuda também Oi, né? Você não derrotou um? Não, não cheguei a derrotar Não, não finalizei Então, mas eles é um pouco Um pouco difícil dependendo, tá ligado? Eu acho que o mais forte é o besta Pode Lembra que eu falei o gigante de uma foto? Aham Oxi Que isso? Não entendeu? Não, é o poder do chocante Isso eu vi Olha pra fora, olha onde eu tô agora Não, isso é o poder do chocante, certo? Irado, não É, mas como você tem o poder do chocante? Eu vim pra ele bate da terra, mano Mano, então Eu nem te conto Se você ganhar de mim, eu te conto Isso não é briga de alien Você descobre umas coisas Eu descobro outras, né? Cara, na briga de alien Bom, qual vai ser as regras na briga de alien? Pra ser justo os dois Os quatro Os dois do time com alien diferentes Bom Se você usar o XLR8 Sua dupla não pode usar o XLR8 É que eu tenho três aliens Então pode ser Eu escolho um O Radjinks escolhe outro Ele escolhe outro Qual você vai escolher da sua vontade Igual sua dupla vai escolher da vontade dela Pode escolher a Radjinks Qual você quer jogar Vai ser agora? É Ah, então eu vou de... Não, não, agora não Vai ser agora não, né? Não, não, ué Acabamos de ser de uma batalha Acabei de ganhar de vocês Não, mas não, não Calma aí, ganhar não Dá uma segurada que eu quero briga de alien Briga de alien Isso daí Você burlou o sistema Não usei burlay o sistema, hein? Tô jogando Eu não burlay o sistema E essa fita aí de gigante mafu É bem 10, fi? É, mas eu não burlay o sistema Eu peguei isso honestamente, mano Mano Eu sei Eu sei até onde eu peguei Mas não vou revelar A gente pegou isso honestamente, cara Não é nada de burlay Vocês podem fazer isso, por exemplo Só muda o que vocês não souberam fazer Mas a gente pegou E vão ter que descobrir Demorou Demorou Mas assim, se prepara Eu quero ver só o... Agora, claro Depois de algum momento Pode ter certeza que os aliens já não vão ser mais fortes comparados Tipo assim Isso aqui já não vai ser mais forte comparado aos aliens Porém, é muito bom você ter poder sem estar com o Minitrix Não, isso sim Mas assim, uma pergunta Eu vi que você está com o poder do Chocante O alien que libera não é por ordem? Mano Eu poderia escolher É um poder, cara É um poder, né? Eu não tenho Chocante Entendeu? A gente não tem o Chocante, cara Eu não tenho Chocante no meu Minitrix É no Chama? Não, não Eu entendi Eu já entendi Eu já entendi Vocês vão custar pra entender Mas é algo bem útil É algo bem útil, mano Ah, vocês descobrem umas coisas A gente descobre outras É, ué Eu achei Eu particularmente não achei limpo E eu vou deixar pros inscritos comentar Eu não achei limpo Ah, meu Deus Porque é guerra de bem-néis Não é guerra de gigante Ué, mas isso aqui não é o poder de alien? O cara é short, hein, mano Não é não Isso aqui não é o poder de alien? Qual o alien que fica assim? É o Erno Mossauro que fica assim Ele está com o Minitrix Do Ben 10 mil, mano É Bom, é possível Uma dica pra vocês É possível Não é bug Não é bug Detalhe bem importante Não é bug, tá? Então não é bug Não é trapaça Não precisa de ter o alien liberado Nada disso É possível Só isso vocês precisam saber Mano, eu não acredito em você, cara Tá bom, então Se você não acredita Depois eu posso te mostrar meu vídeo Você pode ver Eu e o Crass Não, demorou, demorou Eu só queria uma briga de Tipo, uma briga de alien honesta Mas esses caras não é honesta Não, não Eu entendi Vamos embora Fala assim Eu queria meus 5 levels também Porque eu falei pra vocês Eu vou gigante mafu Vocês concordam? Ah, eu concordo Eu falei Vocês têm certeza? Tenho Eu falei Demorou, então Então a gente vai Não, não Demorou, demorou Então, ó Espera, espera Espera Amanhã a gente se encontra Eu e o Kratos Depois, pelo menos Vocês pagaram a gente Com a dica, né É isso, cara É pra você Só pra você andar aqui, ó Deixa eu deitado Eu e o Kratos A gente vai atrás também De conseguir mais aliens Porque afinal Com essa missão aqui A gente só tem 2 aliens atualmente Então eu e o Kratos Vamos atrás de conseguir mais aliens Pra ficar uma batalha justa Uma batalha legal De alien contra alien Nós não vamos usar os nossos poderes Né, de gigantes Nem do chocante Nem do Demorou Nem do teleporte Barra chocante Não sei o que você acha Que a gente tem aqui Mas a gente não A gente não vai utilizar esses poderes E a gente vai de alien contra alien Justo? Não, justo Eu quero uma batalha Eu queria já fazer uma batalha de alien agora, mano Só pelo roleplay, véi Ah, cara Desculpa, mano Mas eu não vou entregar uma vitória de idiota Pra depois perder 5 levels É, então Vocês tem 3 aliens no Minitrix É, a gente só tem 2 Eu e o Kratos temos 2 Vocês vão saber qual vai ser os 2 aliens que a gente vai usar XLR8 e chamas Vocês podem usar entre o chamas, XLR8 e o... Então, essa era a minha dúvida Você liberou o XLR8 Então não tem... Eu escolho o alien que eu quero liberar? Não, o XLR8 é o segundo alien liberando relógio Não, é o besta É o besta? É o besta Ah, então o que eu vou liberar vai ser o besta É, então... Tá bom, então Era só essa informação que eu queria, tipo... A gente tem o chamas e o besta Uhum Aí vocês tem o chamas, o besta e o 4 braços, correto? É Então, mano, eu prefiro que a gente faça uma batalha de alien contra alien de verdade da próxima vez E, mano, da próxima vez que vocês pensarem que o Luthor Mafu é nada Não, eu esperava que era algo, só que, tipo, eu não imaginei que ia bater atrás, na frente, do lado Isso daí parece um hack, pô Cara, eu vou te falar, eu vou te falar o que eu ia falar pra você após a batalha terminar Eu derrotei o panda jasmin desse modo Não, eu derrotei o panda, derrotou no sacrifício, na espada e na armadura Beleza, não foi sacrifício nenhum Nossa, cara... Eu derrotei o mutante zumbi, não foi sacrifício nenhum Eu derrotei... Caraca, velho Não foi sacrifício nenhum Eu derrotei o creeper mutante, não foi sacrifício Ô, mano, eu já vou puxar a hashtag e bane esse bagulho aí, tio Ah, que é isso Bane esse bagulho aí, tio Isso daí não é puro, não, mano Isso daí não é puro É gigante mafu no lado, mano Banido, gigante mafu no lado Não, gigante qualquer fita, isso daí vai ter que ser proibido Ah, não, não saiu Ó, e eu já... E eu já vou falar uma coisa Eu e o Rajinx vai fazer uma vila, mano Uma vila dos youtubers, tá ligado? É sério, vai ficar bem bonito, mano Vai ter muita coisa na nossa vila, tá bom? Beleza Cuidado com o gigante mafu, fala daqui Não, 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 isso daí, ó Cuidado com o gigante cratão também Eu vou puxar a hashtag e proíbe isso daí, mano Porque, meu Deus do céu Vambora aí, Rajinx Não se misture com essa gentalha Fala, cara, você viu só Fala, gentalha, gentalha Bom, Rajinx Você viu que nós estamos mais fortes no quesito bem 10 Só que os caras não estão utilizando coisas puras, né? Eu tô com a consciência limpa Não, pelo menos uma coisa, mano Na próxima vai ser ali por ali, mano Se a gente fazer um pouquinho mais ali A gente já consegue o quarto Que eu acho que é o XLR8 O quarto? Mano, vamos ver agora O quarto é o XLR8, cara Ele é roubado, né? Mano, pior que ele é da hora, mano E sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Vamos fazer uma estratégia Só que eu não vou revelar agora Porque tem muitos X9, pode ser? Mano, então Eu tô com medinho disso aí também Mano, medo eu não tô, não No quesito bem 10 Eu acho que a gente se garante, tá ligado? No quesito bem 10, mano Pior que sim, mano A gente conhece muito mais que ele É, então Vamos aí, Rajinx Vamos se preparar pra ficar mais forte que isso daí Eu não curti, mano Que ideia é essa, cara? Eu não entendi nada, mano Nem sei como ele fez aqui Não, mas demorou, demorou Vai jogar limpo e honesto Marcha